No nosso vídeo de hoje, vamos revelar seis produtos femininos que você deve parar de usar imediatamente. Produtos aparentemente inofensivos que podem causar um perigo real para a sua saúde. Fique ligado para descobrir como proteger sua saúde e evitar riscos desnecessários. Olá a todos! Hoje vamos explorar um assunto crucial para a saúde feminina. Você sabia que muitos produtos que usamos diariamente podem representar um sério risco para a nossa saúde? É verdade! E neste vídeo, vamos revelar seis desses produtos que você deve parar de usar imediatamente. Então, se você se preocupa com sua saúde e bem-estar, continue assistindo. Produto número 6. Alisantes de cabelo. Vamos começar falando sobre algo que muitas mulheres usam regularmente. Alisantes de cabelo. Embora o formol seja proibido no Brasil devido aos seus riscos à saúde, muitos produtos ainda contêm substâncias prejudiciais. Desde alergias até riscos de câncer, os perigos são reais. Portanto, é crucial ler os rótulos e evitar produtos que possam comprometer sua saúde capilar e geral. Produto número 5. Shampoos secos. Outro item comum em nossas rotinas de beleza são os shampoos secos. Embora sejam convenientes, muitos deles foram encontrados com níveis preocupantes de benzeno, uma substância cancerígena. Optar por métodos tradicionais de lavagem e evitar o uso excessivo desses produtos pode ser a melhor escolha para manter a saúde do seu cabelo e do seu couro cabeludo. Produto número 4. Talco. O talco, amplamente utilizado em produtos cosméticos, pode conter amianto, uma substância associada a diversos tipos de câncer. A trágica história de Darlene Coker nos lembra dos perigos ocultos desses produtos. Portanto, é fundamental verificar os ingredientes dos cosméticos que usamos e optar por alternativas mais seguras. E aí, gostando das dicas até agora? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar e ative o sininho de notificações. Agora vamos continuar com o produto número 3. Implantes de silicone. Os implantes de silicone, tão populares em cirurgias estéticas, também têm sido associados a uma série de complicações graves, incluindo doenças autoimunes e até mesmo câncer. É importante estar ciente desses riscos antes de optar por esse procedimento. Produto número 2. Secadores para unhas UV. Os secadores de unhas UV, utilizados para fixar esmaltes em gel, podem expor você a níveis prejudiciais de radiação ultravioleta. Embora muitas pessoas acreditem que esses níveis são baixos, pesquisas recentes sugerem que eles podem representar um risco real para a saúde da pele. Produto número 1. Teflon. Por fim, as panelas com revestimento de teflon podem liberar substâncias tóxicas quando expostas a altas temperaturas, representando um risco para a nossa saúde. Optar por panelas mais seguras, como as de aço inoxidável ou cerâmica, pode ajudar a reduzir esse risco. E aqui encerramos nossa lista de produtos que você deve evitar para proteger sua saúde. Esperamos que esse vídeo tenha sido informativo e útil para você. Se quiser mais dicas sobre saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque a saúde de todos é importante. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!